Ela vem jogando a rata, eu sou eu, pica das galáxias E o cacho perfeito é encaixar, um milhão do vinho e a táxia Botando nela, botando nela, estrada por cada no barra Botando nela, botando nela, botando nela, botando nela Botando nela, botando nela, botando nela, botando nela Fas me dá pra cima, isso aí eu tive que ir Faxeador bonita, tatue, 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 tatu, tatue, tatue Vão bora! Mas, 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 mais brabo que de fiquinho Mas não dá pra nascibe Isso aí é o de fiquinho Tá, faixa o grito Ela vem jogando a rapa Eu sou eu, pica das galáxias E o cachorro perfeita é em caixa Com o lino do rino e a tácio Botando nela, botando nela Soca, toca, dá no barra Botando nela, botando nela Soca, toca, dá no barra Botando nela, botando nela Soca, toca, dá no barra E aí E aí E aí E aí E aí Vambora! 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 Vambora!